Tem gente por aí acordando cedo, toma o seu café, pega um paletó, dá um beijo na esposa e ruma pro batente Só que fica descontente, descontando em muita gente, passa horas na cadeira pensando em Santa Sexta-feira Reclama do universo, do planeta e das estrelas, não aguentam mais a cara da mesma cabeceira e sua cabeça tem 100 quilos a mais Tem gente por aí que ainda equivocada, ficou assustada com o passar do tempo, viu os 30 chegar, sentiu falta de ar Arrumou emprego público pra se apoiar, dois anos de cursinho, emprego lá no Senado, dos amigos antigos ficou afastado Casou, teve três filhas e as viu crescer, mas a montanha que subiu agora vai descer O que tu sente é uma ordem à mente pra concretizar Se não é felicidade que tu leva ao peito, já é hora de se imaginar Numa praia deserta Com areia fina e a água quente Junte a sua gente, faça sua festa Não é tempo para esperar A vida é muito curta e o caminho é longo Tem muita coisa correndo por debaixo do plano Mas há boate que a viagem só percorre uma vez Ao som do surf session Depois que o tempo passa, não adianta reclamar Esse é o livre-arbítrio Alguns chamam a andar de vá Nunca tive vontade de comprar um Rolex Joga fora o teu relógio, compro o meu O som agora vibra e percorre meu corpo E é motivo bastante pra enfrentar qualquer discurso e pra ser livre Alguns acham que a tarefa é muito simples e se fosse verdade E o estilo de vida, cada um leva o seu Eu não estou aqui para julgar o que não é meu A intenção dessa canção é mostrar ao mundo Que por mais que pareça, o buraco não é fundo O que tu sente É uma ordem à mente Pra concretizar Se não é felicidade que tu leva ao peito Já é hora de se imaginar Numa praia deserta Com areia fina e a água quente Junte a sua gente Faça a sua festa Não é tempo para esperar O que tu sente É uma ordem à mente Pra concretizar Se não é felicidade que tu leva ao peito Já é hora de se imaginar Numa praia deserta Com areia fina e a água quente Junte a sua gente Faça a sua festa Não é tempo para esperar 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 Não é tempo para esperar